Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube da LM Informática. Nessa videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer a consulta de um produto. Com o caixa aberto, vamos apertar a letra C de consulta. Se vocês tiverem o leitor de código de barras, vai adiantar bastante, porque essa leitura já é feita automaticamente. Porém, caso não tenha, é só digitar o código do produto e o sistema vai demonstrar a descrição e o valor dele. Caso queira ser efetuada a venda desse produto, é só apertar o Enter e automaticamente o cupom será aberto com esse produto. Espero ter ajudado vocês. Até breve.